Não precisa esconder, já vi nos teus olhos que me ama Não precisa fingir, já não me engana Já senti no sabor do beijo seu O que eu sinto por você Jamais senti por outro alguém Me beija, me enlouquece, me tem Em suas mãos, a hora que quiser Olhe nos meus olhos e tente entender O que acontece entre a gente é pra valer É pra valer eu e você Nos teus braços eu me sinto mais feliz É pra valer eu e você Nossa história de amor não vai ter fim É pra valer eu e você Nos teus braços eu me sinto mais feliz É pra valer eu e você Nossa história de amor não vai ter fim O que eu sinto por você Jamais senti por outro alguém Me beija, me enlouquece, me tem Em suas mãos, a hora que quiser Olhe nos meus olhos e tente entender Olhe nos meus olhos e tente entender O que acontece entre a gente é pra valer É pra valer eu e você Nos teus braços e mentira Nos teus braços eu me sinto mais feliz É pra valer eu e você É pra valer eu e você